e salve rapaziada mano sejam bem-vindos a mais um vídeo galera e mano no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui um aplicativo onde você pode estar ganhando gift cards beleza saldo no paypal mano muito fácil e rápido e o aplicativo galera realmente funciona tá bom como vocês podem ver aqui eu já tô com quase 2 reais aqui em gift card e eu vou estar ensinando aqui para vocês como é que funciona cara assim que você baixar esse aplicativo que eu vou deixar o download dele na descrição e no comentário fixado tá bom mas mesmo assim se você quiser pesquisar na playstore por kinef kinef dash que esse nomezinho aí ó já vai aparecer na playstore tá bom assim que você baixar ele cara vai pedir um código você coloca esse código que tá passando do lado aí tá bom tá mostrando que é para vocês aqui meu código ó meu código é 4s j t a 8k você coloca nesse código cara você já vai estar começando eu acho não sei se é 300 pontos 300 diamantezinhos aqui tá bom esse diamante cara você pode estar trocando por dinheiro rapaziada no caso gift card certo assim que você e também você pode estar jogando ele rapaziada ó a desse joguinho aqui mano esse joguinho aqui da faca ó vamos ver se eu sou bom nesse jogo aqui pronto ó você vai fazer nesse cara você vai estar ganhando gift card beleza ó aí você vai clicar aqui vou voltar aqui que eu não quero jogar mais esse jogo não já ganhei ó os diamantes aqui e apaziada se você quiser você conseguir juntar os pontos e quiser resgatar só você vir aqui ó nessa moedinha aqui ó claro e vai estar aqui ó e ficar de 10 e de 15 de 20 de 25 de 50 é de 100 galera e não tem não tem só para android sem pai os também certo é e mano você deve estar pensando assim nossa demora muito galera não demora muito se você tirar pelo menos uma hora por dia para você estar jogando esse jogo cara e menos de uma semana você consegue juntar aí tá bom para tá resgatando aí os seus gift cards então galera baixo o aplicativo coloca o código de indicação tá passando do lado que eu já falei para vocês e mano indica ele para os seus amigos beleza então é nós espero ter ajudado você tamo junto é nós até o próximo vídeo